Então agora a gente vai falar como hackear o seu cérebro. E aí eu preciso começar do seguinte jeito. Eu preciso que você comece entendendo que você pode ter tudo o que você queira na vida, desde que não seja tudo ao mesmo tempo. Essa é uma frase de uma conversa tida da... Da Oprah com a Michelle Obama. Da Oprah com a Michelle Obama. Então elas conversando, que não é delas a frase, essa frase eu vi em outros lugares, mas você pode ter tudo o que você quer na vida, mas não tudo ao mesmo tempo. Só que aquilo que você decide ter agora, eu decidi agora que eu vou ter as minhas taxas saudáveis, o meu corpo saudável, eu vou eliminar a gordura que está acumulada na minha barriga, eu vou ganhar massa muscular, e no que eu decidi é guerra. Você precisa entender, Fábio, que você não pode ter tudo ao mesmo tempo, mas naquilo que você escolhe ter, naquilo, é guerra. Você quer fazer meia boquinha no mundo do faz de conta? A gente faz de conta que está fazendo dieta, faz de conta que uma hora dá certo, faz de conta que parece que o meu corpo não está dando certo. A gente faz de conta de um monte de coisa, mas no mundo de verdade, se não for guerra, não tem como você vencer. E sabe que guerra é essa, Fábio? É você contra a sua fraqueza, contra a sua mediocridade. É essa guerra. E eu tenho uma última coisa para te falar. É uma guerra que só tem um vencedor. Só uma pessoa sai vencedora. E você vai ter que dizer, quem vai sair vencedor disso? Sou eu ou é a minha fraqueza? Alguém vai vencer essa batalha. E você vai ter que escolher quem vai vencer essa batalha. Alguém vai vencer. E eu espero que você escolha que seja você. E essa escolha tem que ser diária. Diariamente você precisa escolher vencer essa guerra. É guerra. Todas os dias. É guerra. É guerra, pô. E aí, entendido isso... E se a frase que te marcou for, não uma frase, mas uma expressão, pode botar aí embaixo. É guerra. E aí, eu quero que você entenda uma coisa. Entendendo que é guerra, você vai ter que aprender a usar a forma como o teu cérebro funciona a teu favor. E foi isso que eu passei o podcast inteiro te treinando. Para você entender os conceitos de como ele funciona. Então, ele vai buscar o prazer e evitar a dor. Então, vamos começar por isso aqui. A primeira técnica. Só que assim, né, Paty? Essa técnica, um monte de gente ensina no YouTube. Um monte de gente já falou disso. Um monte de especialista em produtividade fala, isso fala certo. Só que, Five, eu queria que você ouvisse dessa vez de uma forma diferente. Eu queria que você ouvisse ela com um embasamento neurocientífico de tudo que você já entendeu até agora. A primeira técnica é, você precisa... Aonde que vem a dopamina? No que é bom. E o que é bom, eu celebro. A Paty teve uma vez que estabeleceu que ela ia criar 50 slides no único dia de uma mentoria que ela estava dando para um grande player do mercado. Ela estava dando uma mentoria, uma consultoria para esse cara. E ela falou, vou criar 50 slides hoje de apresentação. Uma consultoria da Paty, ela chega a ter 180 slides, 200 slides. Ela falou, criar 50 hoje. Ela demora 8 horas para criar 50. Enquanto ela não criar os 50, o corpo dela não vai dar para ela a dopamina. Ela vai ficar ali gamelando, trabalhando, suando, sem a dor. É como se ela nunca conseguisse pegar o raio da maçã que vai alimentar ela. Agora, se ela divide em 5 blocos de 10, eu vou hoje fazer 5 blocos de 10 slides. A cada 10 slides que ela faz, ela faz o quê? Celebra, né? Opa! Show! Já fiz 10, né? Paty, quando você fizer, você ia me mandar uma mensagem, dizendo, fechei 10, acabei 10, tá feito! E quando ela faz isso, sabe o que o sistema gera para ela? Adivinha? Dopamina. Então, quando o sistema gera dopamina, eu vou querer o quê daquilo? Mais. Mais! Porque o que é bom, eu procuro. O que é ruim, eu evito. Então, ele vai me dar 10 com 10, eu faço, comemoro, levanto, saio da mesa, vou lá, tomo um café, tomo uma água, comemoro, mando uma mensagem para alguém celebrando, celebro sozinho, pô! Mesmo sozinho, pareça maluco. É guerra, bicho! É guerra! Dane-se que alguém te ache maluco. Celebra o que você fez, pô! Tá feito! 10 acabou! Levanta da mesa, comemora, vai lá fora, vê o mundo, e aí o teu sistema vai gerar o quê pra você? Dopamina! E aí você vai querer o quê? Mais daquilo! Entendeu a lógica? Então, divida e celebre, isso não é para-choque de caminhão, isso é neurociência. Embora algumas pessoas falem aí, sem saber por que que estão falando, né? Ah, divide a sua meta, não sabe por que que isso acontece, eu acabei de explicar, Fai, você entendeu por que que, tecnicamente, ao dividir a sua meta, você vai fazer mais. Tem gente que tem que estudar muita coisa, né? Pra um concurso, alguma coisa, e pode talvez criar uma coisa, não, eu tenho que estudar, sei lá, essa semana, um catatal de coisa, divide o catatal em vários catatauzinhos, isso, vários catatazinhos, catatazinhos, aí, comemora várias vezes durante a semana, várias vezes, como é que eu posso comemorar, Gerônimo, de várias formas, você pode, por exemplo, ao invés de você botar, ler o livro tal, você bota assim, ler o capítulo 1 do livro tal, ler o capítulo 2 do livro tal, e aí você chega com a tua caneta e faz assim, tá feito, é guerra, e eu ganhei essa batalha, e aí você celebra, celebra o que fez, toma um café expresso, come um doce, Gerônimo, não, porra, que aí você vai encher de dopamina, com outra dopamina, que é fácil, é abundante, mas comemora, celebra, é sobre, é assim, a gente tá sempre fortalecendo, a nossa autoconfiança, a nossa sensação de, sou capaz, é isso, a minha confiança, que a autoconfiança é a confiança em mim mesmo, e quando a gente faz, quando a gente diz que vai fazer uma coisa, a gente faz, a gente reforça, a gente faz assim, cara, eu consigo fazer isso, eu dei conta, eu posso, e o teu eu posso, vai crescendo, você vai cada hora mais, cara, eu consigo, eu posso, disse que fiz, e ao contrário, exatamente, a mesma coisa, então eu digo que vou fazer uma coisa enorme, não faço, você fala que eu vou fazer 50, e faz 40, se frustra, se culpa, aí quando termina, você se sente assim, pô cara, aí vem né, de novo, disse que ia fazer e não fiz, e não fiz, então a construção ruim, é do mesmo processo da construção boa, então você começa a dizer, poxa, eu não fiz, de novo, e aí eu acredito menos em mim, aí eu começo daqui a pouco, a dizer menos que eu vou fazer, eu tenho cada vez menos motivação, de dizer que eu vou fazer alguma coisa, é isso, e aí é o ciclo vicioso, e não virtuoso, exato, então você sabe que é guerra, você vai dividir a guerra, em várias batalhas, é como uma luta de boxe, são 10 rounds, 12 rounds, ou de MMA, são 3 rounds, é mesmo né, o boxe não começa assim, porque podia tipo assim, cara, vocês vão lutar, ganha ou perde, até que um cai no chão, e não levanta, e ainda assim seria guerra, é, e aí é assim que a gente vai saber o resultado da luta, mas o resultado da luta é construído, em vários rounds, isso, isso, e uma guerra é a mesma coisa, Tchk, e aí é ty,